Olá, estudantes! Vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a correção do livro das páginas 72 até a 79. Então, peguem seus livros que vai começar a correção. Na página 72 e 73 tem a abertura do capítulo 5, Under the Sea, embaixo do mar. Eu acho que isso é um filme, não? Vocês sabem que filme é esse? É o Espanta Tubarões. O nome dele em inglês é Shark Tale, seria caldo de tubarão. Mas ficou Espanta Tubarões. Então, tome essa dica e assista esse filme nesse final de semana. Lá em cima na página 73 tem duas perguntinhas. Vamos responder? Na letra A está perguntando qual tipo de animal você está vendo nessa imagem. Eu estou vendo dois. O fish, que é o peixe, e jellyfish, que é a água ou viva. E na letra B, ele está perguntando aonde eles vivem. Essa ficou fácil. Ocean ou water, no oceano ou na água. Até mesmo sea, pode ser. Na página 74, a gente tem um textinho para ler na primeira questão. É uma página de internet. Está escrita Dictionary, que é dicionário. Tem a palavra Ocean. Ah, então está explicando o que significa a palavra Ocean, que é oceano. A very large expanse of the sea. Um lugar muito maior do que o mar. Particularmente, ele também agrega parte do mar e ele é dividido geograficamente. Um exemplo, the Atlantic Ocean, o oceano Atlântico. Esse textinho, esse dicionário e essas páginas, vocês podem encontrar no dicionário da Oxford. Inclusive, na internet. Embaixo, tem as perguntinhas para a gente marcar. Na letra A, onde é que eu posso encontrar esse tipo de texto? Dictionary ou magazine? Dicionário ou revista? Dictionary, o primeiro quadradinho. Na letra B, eu quero saber o objetivo desses textos. Tell stories, contar histórias. Or define words, explicar, definir palavras. Você vai marcar o segundo quadradinho, explicar as palavras. Na letra C, ele quer saber sobre a área do oceano. É small, pequena ou large, grande? Large, grande. E na letra dele, ele quer saber qual é o exemplo do Ocean que está aí nesse textinho. O exemplo é Atlantic Ocean. O outro está escrito Rio Amazon. Então, ficou letra A, primeiro quadradinho, letra B, segundo quadradinho, letra C, segundo quadradinho e a letra D, primeiro quadradinho. Na página 75, a gente vai aumentar o nosso vocabulário repetindo o nome dos animals. Vamos lá? Dolphin, dolphin, seal, seal, penguin, penguin, shrimp, shrimp, jellyfish, jellyfish, whale, whale, sea horse, sea horse, turtle. Turtle, 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 shark, shark, octopus, 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 starfish, starfish, lobster, lobster, lobster. Na página 76, a gente vai escrever duas coisas. A primeira é o que é essa parte do corpo do animal. E a segunda, o nome do animal em inglês. O que é Flipper? Flipper é nadadeira e esse animal é o seal. Tail é a cauda ou rabo e esse animal é o sea horse. Na letra C, claws são patas e o animal é lobster. E na letra D, tentacles é tentáculos e esse animal é o octopus. No livro de vocês tem bastante espaço, tanto para colocar qual é a parte do corpo humano, como o nome desse animal. Na página 76, na terceira questão, você vai ter um pequeno texto sobre Fernando de Noronha. Fernando de Noronha Marine National Park is located in Pernambuco, Brazil. O Parque Nacional da Marinha de Fernando de Oronha é localizado em Pernambuco, Brazil. It's formed of main island, Fernando de Noronha, and many other small islands. Ela é formada pela ilha principal chamada Fernando de Noronha e outras pequenas ilhas. The marine life of this place is very rich. A vida marinha desse local é muito rica. Dolphins and turtles are a main attraction. Golfinhos e tartarugas são as maiores e principais atrações. Sharkes and whales are other sea animals that can be of observation regularly. Você também pode observar alguns animais como tubarões e baleias. É interessante, pessoal, que todo texto você marque as informações mais importantes do texto. Por exemplo, eu marquei Island, que é a ilha, Fernando de Noronha, que é o nome do local, e os animais que fala aí no texto. Dolphins, turtles, sharks and whales. Golfinhos, tartarugas, tubarões e baleias. O que você achar mais importante ou que te chame a atenção no texto, você pode fazer uma marcaçãozinha de lápis. Agora vamos à pergunta que tem aí embaixo. Ele está perguntando quais são os animais que você pode observar lá no Parque de Fernando de Noronha. Ficou fácil porque eu já tinha até riscado, né? Você vai falar o nome dos quatro animais em inglês. Dolphins, turtles, sharks and whales. Na página 77, você, além de já estar vendo o nome do animal, ele dá uma característica dele. Para cada quadradinho, você vai colocar uma letra. Esse círculo é porque a gente vai formar uma outra palavra lá no final da quarta questão. A gente pode aproveitar e já colocar as quatro letrinhas que a gente já encontrou. Já tem a letra S, a gente vai completar com E, A, L, I. Na letra E, esse animal é transparente ou brilhoso e colorido. Jellyfish. E na letra F, é um pássaro, mas não pode voar. É um pênguim. Com essas duas últimas letras, nós vamos descobrir que a palavra é seal life, a vida marinha. Na página 78, tem dois textos. Um sobre o octopus, que é o polvo, e outro sobre as turtles, tartarugas. No primeiro texto, sobre o polvo, ele fala que é um molusculo e que tem oito tentáculos. E que ele pode se espremer em lugares muito, muito, muito pequenos, porque ele não tem ossos. O interessante que eu marquei para vocês, é que eles podem pesar de dois quilos até dez quilos. E eles podem medir de trinta até noventa e um centímetros. Agora vamos sobre as tartarugas. As tartarugas têm essa carapaça, né? Essa parte mais dura desse casco delas. E elas comem plantinhas marinhas. Elas vivem sobre as águas, né? No mar, elas são marítimas. Lembrando que tem diversos tipos de tartaruga. Essas são as marítimas. E elas colocam seus ovinhos lá na praia. Uma tartaruga, ela pode pesar de cento e trinta e cinco quilos até cento e oitenta quilos. Elas ficam bem pesadas. E o seu tamanho pode ser de noventa e um centímetros até um metro e vinte e um. Elas podem até ser bem maiores do que um polvo. Vocês podem encontrar muito mais sobre os animais marinhos nesse site do National Geographic Kids. É feito especialmente para crianças. São textos bem pequenos e são cheios de figuras. Na página 78, ele tem um lembrete do assunto que a gente já falou, que é colocar os verbos no presente. O verbo, ele não muda quando é a, i, u, i e d. Ele só muda quando é a terceira pessoa do singular, he, she ou it. São três regrinhas. A primeira é que a maioria vai ganhar um s. A segunda é que se ele terminar em s, s, h, c, h, z, x ou o, ele ganha e, s. E se ele terminar em consoante y, tira o y e coloca i, e, s. Tem duas exceções aí embaixo. Play, que fica plays. Como a regra é consoante y e aí é vogal y, então só ganha o s. E o verbo heave, que ele é irregular. Na página 79, ele quer que você circule o verbo correto. Então, você vai olhar para o animal, no caso, ou o pronome, antes do verbo. Na letra A, por exemplo, eu tenho starfish. Starfish é a estrela do mar. É uma estrela do mar. Está no singular. Eu posso trocar pelo pronome et, que é para animais. Então, eu vou circular o verbo uses. Porque toda vez que o verbo estiver no presente e for he, she ou it, o meu verbo vai ganhar s ou es ou ies. Na letra B, eu tenho o octopus, que é o polvo. Como é um polvo, ele está no singular, eu vou ter que circular o verbo que termine com s. No caso, colegas. Na letra C, eu tenho sharks. É plural. São tubarões. São vários tubarões. Como eu posso trocar pelo pronome dei, o meu verbo não muda. Então, fica o verbo normal, rev. Se fosse umzinho, tubarão, aí eu marcaria res. Porque esse verbo, ele é exceção. Na letra D, eu estou falando cavalo marinho macho. É um cavalo marinho macho. Como é singular, eu vou marcar o verbo que termina com s. No caso aí, carriers. Porque esse verbo, ele perdeu y e ganhou ies. Fica muito difícil eu lembrar dos verbos. Então, eu tenho que lembrar que ele termina com s. Quando for he, ou she, ou it. Às vezes, não vem com o pronome. Às vezes, vem com o nome do animal. Às vezes, vem com o nome de uma pessoa. E lembre-se, se for plural, o verbo fica normal. Oitava questão, ele já dá o verbo até modificado. Então, você vai encontrar, você vai olhar para o pronome, para a pessoa que está antes do traço do verbo. E aí, você vai saber qual verbo usar. Outra coisa que a gente pode fazer, é já dar a tradução dos verbos. Por exemplo, it é comer. Goes é ir. Mas eu sei que esse verbo está para a terceira pessoa do singular. He, she, or it. Has é o verbo ter. Mas eu também sei que ele está para a terceira pessoa do singular. He, she, or it. E o verbo ler, que é viver. Então, vamos lá na letra A. Dolphins é plural. Eu já sei que ou vai comer ou vai viver. Em grandes grupos, eu vou usar ler, que é viver, porque Dolphins está no plural. Na letra B, eu tenho pinguim imperador. É um pinguim imperador. Então, ou ele vai ou ele tem comida no oceano. Procurar. Então, ele vai procurar comida no oceano. Como é um pinguim, eu sei que eu vou usar goze. Lembrando que eu já estou até riscando os verbos para não embaralhar. Na letra C, eu estou falando de focas. Seal é plural. Então, eu sei que eu vou usar o verbo eat. Elas comem peixe, crustáceos e polvo. Porque seals está no plural. Então, eu vou usar o verbo eat. E a letra D, que é a lobster, que é a lagosta. É uma lagosta. Eu sei que eu vou usar o verbo has. A lagosta tem duas patas. Então, até olhando o verbo, terminando em S, S ou I, S, eu já sei que ele é para a terceira pessoa do singular. O áudio zap dessa semana, você vai dizer o seu nome, sua turma e quatro palavras. Uma, to eat. Segunda, to go. Terceira, to have. E a quarta, to live. Não esqueçam de enviar para o meu WhatsApp. Finalizem as questões do livro da página 80 até 85, que a gente vai responder tudo na próxima aula. Bye, bye! E aí Obrigado.